Movimentação intensa no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, o Depatre, no bairro de Afogados, onde os agentes de segurança conduziram pessoas presas e apreenderam veículos de luxo, assim como celulares, que vão auxiliar nas investigações. A operação, denominada pela Polícia Civil de Placement, teve a investigação iniciada em abril deste ano, com o objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática do crime de lavagem de dinheiro. Nesta quarta-feira, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de prisão domiciliar, 31 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores e bloqueio de ativos financeiros, além da restrição de veículos no Renajude e embarcações na Marinha. Todos os mandados foram expedidos pela 12ª Vara Criminal da capital. Na execução, foram empregados 210 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Somente em um condomínio de luxo, no Cais de Santa Rita, foram presas 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. Em uma concessionária, no bairro do Pina, foi impedido o sequestro de 9 carros de luxo. A operação também teve buscas em 5 casas lotéricas, uma na cidade de Olinda e as demais no Recife, nos bairros de Boa Viagem, São José e Iputinga. Segundo a polícia, somente em uma dessas casas foram apreendidos mais de 1 milhão de reais em dinheiro em espécie. No total, a Operação Placement solicitou o bloqueio de 608 milhões de reais em contas e aplicações financeiras dos investigados, entre pessoas físicas e jurídicas.